Olá, meus amores! Vamos de maquia e fala e... Se eu disser a vocês que o meu celular não tava gravando, vocês acreditam? Pois é, não tava gravando e eu já fiz totalmente a minha pele. Mas vou explicar a você o que foi que eu fiz aqui. Eu usei o Sério, lavei o rosto, é claro, eu tonifiquei. Vim com o Sério, 10 em 1 da Max Love, que já tem resenha pra vocês no canal. E depois eu vim com o Prime, também da Max Love. E em seguida... Cadê, meu Deus? Cadê, senhor? Passou! Eu usei essa base aqui da Rubi, tá? E eu preciso comprar a base. Eu usei essa base aqui da Rubi. E passei o pó e agora eu tô fazendo o contorno. E só agora, lá do contorno, que eu percebi que não tava gravando. Pois é. Vai sair um pouco de zoada, certo? Porque o horário que eu tô gravando não é, geralmente, o horário que eu tô acostumada a gravar. São exatamente 7h41. Geralmente eu começo a gravar às... Às 5h30 da manhã. Mas vamos lá de maquia e fala, né? É... Vocês me perguntam muito como é que tá sendo a minha vida aqui no interior. Não tenho nada a dizer. Tá sendo maravilhosa, tá? Eu me adaptei rápido. Eu pensei que eu não ia me adaptar, mas eu acabei me adaptando rápido. E a coisa que eu falo com o Virgínia direto sobre isso é essa paz que eu precisava. E tem cabelo no meu olho. É essa paz que eu precisava. E não tá me preocupando com o vizinho, zoada de vizinho. Isso, aquilo, tudo ruim pra mim aqui. É o horário que eu tenho que gravar vídeo. Porque eu moro numa rodovia, então não tem como eu gravar vídeo, né? Então, geralmente eu gravo vídeo de manhã. E alguns vídeos eu tenho que colocar áudio em cima. Então, o ruim pra mim aqui só é isso. A zoada de caminhão. Moto, principalmente. Porque motoqueiro não. O motoqueiro não respeita ninguém, sabe? E a zoada de moto é insuportável. E a outra coisa, que é... Vou passar o blush. Que chega a ser horrível pra mim. É em relação de eu não encontrar nada nessa cidade. Mas, não é nem tão horrível assim. Porque uma vez no mês eu vou pra Salvador. Ou quando eu não vou pra Salvador. Eu dou um pulo rapidez. Em Cachoeira. Fico a manhã toda passeando. E acho as coisas que eu quero. Passei o blush. Deixa eu ver aqui qual é a palestra de sombra que eu vou usar hoje. Eu acho que eu vou usar essa hoje. Não sei. Tô pensando. Não sei se eu uso essa. Eu tô muito basiquinha. E eu não tô muito afim de ficar fazendo muita coisa, não. Acho que eu vou usar de cá. Que aí eu faço um olho mais neutro. Vai ser o mesmo olho de sempre. Não vou mudar muito, não. Então, a única coisa que me chatei em relação de morar aqui é isso. Porque em Maragujip não tem nada. E a única loja que tem de cosméticos aqui, não tem nada. Mas fora isso, a gente pega um ônibus aqui, uma hora de viagem daqui pra Cachoeira. Vai em Cachoeira, passo a manhã toda lá, compro tudo que tem que comprar, passeio pela cidade, né? E volto pra cá. Ou, quando eu vou pra Salvador, eu compro as coisas que eu tenho que comprar. Vou passar esse aqui. Mas eu me acostumei rápido. Eu me acostumei super rápido aqui. E tudo. Gente, eu não tô recuperada. Eu vou passar no cunco a outra gente e vou esfumar. Eu não tô recuperada 100% ainda da C19, tá? Foram 15 dias de quarentena, beleza. A gripe, a febre, a tosse já passou. Mas as sequelas que ficam, não passa. Então, meu cabelo tá caindo horrores. Eu já tava com queda, né? Então, acabou piorando mais essa queda. Então, meu cabelo tá caindo. Ai, seu cabelo tá caindo e você não tá desesperada? Eu não. Eu vou me desesperar pra quê? Vai adiantar, senhor. Eu acho engraçado. É... Cabelo começa a cair, o pessoal fica desesperado. Vai se desesperar pra quê? Não tem jeito. Ou você trata, ou você se desespera. É bem isso, tá? É chato você... Às vezes, como ontem mesmo que eu fui lavar o cabelo. Então, eu tava pensando, seriamente, se eu ia lavar o cabelo. Porque é chato, é horrível. Você tá... Você tá lavando o cabelo e o cabelo tá caindo na sua mão. Você tá eluvando o cabelo e tá saindo fios na sua mão. Isso é insuportável. Mas não adianta se desesperar. Não vai resolver. Eu vou passar uma sombra bem clarinha. Ah, vem, Mari. O celular do meu esposo tá viado no estopor. E ele esqueceu em casa. Ele foi trabalhar e esqueceu em casa. Então, tá complicado, tá? Muito complicado. Muito complicado, não. Eu tô com queda. Meu celular tá me descompareindo. Eu tô com queda por conta da Covid. Mas eu não vou me desesperar porque não adianta, né? O que a gente tem que fazer? Tratar. E... Fora isso, eu tô bem na medida do possível. O ruim é que eu não tô conseguindo fazer os meus serviços domésticos como eu tava acostumada a fazer. Então, qualquer esforcinho que eu faça a mais, eu já começo a me cansar. E isso tá sendo horrível pra mim. Porque eu não consigo fazer nada. Só consigo fazer o básico, né? Ainda bem que eu tenho um... Eu tenho uma pessoa do meu lado que entende a minha situação e ele me ajuda muito. Muito mesmo. O dia que eu digo a ele que eu não tô bem, ele faz a comida, ele ajeita a casa. Né? Então, é um super companheiro pra mim. E, gente, é horrível. É horrível você ficar, saber que tem que fazer um monte de coisa dentro de casa e você não consegue fazer. É horrível. Né? O salão tá indo bem. Devagar, mas tá bem, graças a Deus. Eu tenho clientes. Né? Melhor do que quando eu tava em Salvador. Então, eu não tenho nada a reclamar e nem vou reclamar e sim agradecer. Às vezes, bate aquela frustração porque eu era muito ativa em Salvador e aqui eu não sou tão ativa assim. Tem um restaurante, tem sim, né? Dia de semana, às vezes sai almoço. O movimento maior aqui é mais final de semana. É no sábado à tarde, é no domingo de manhã, por conta da feijoada. Mas, durante a semana, às vezes, não tem muito movimento. Aqui, a gente sai o almoço pessoal, almoça e vai embora. Então, às vezes, eu não tenho cliente. Tem meses que eu não tenho cliente. Tem meses aqui que eu não tenho nenhuma cliente pro salão. Então, às vezes, eu fico realmente deprimida. Não é depressão. É deprimida. Por eu estar sem fazer nada, né? Porque em Salvador eu era ativa. Quando eu não tinha o que fazer, a gente achava. Eu ia pintar uma casa. Eu ia fazer isso. E aqui, não. Aqui, eu não conheço ninguém. Eu não gosto de ficar em porta em porta. Por mais que a minha cunhada... Eu tô com duas cunhadas aqui agora, né? Porque antes era só eu e ele, o pai e o irmão dele, que tem um bar lá na frente. Agora, a minha cunhada da Itália tá aqui. E a minha outra cunhada veio morar aqui. Porque ela tava em Salvador. Mesmo assim, eu não ando nas portas. É de mim. A Agatha, pra quem não entende, a Agatha fica lá em Salvador e fica aqui, tá? Então, a Agatha fica um mês comigo. Volta pra Salvador. Fica um mês com minha mãe. Infelizmente, no mês que ela ia ficar comigo, que era no mês de junho, a manhã veio pra cá no São João. Pra passar o São João comigo e trazer ela. E ligaram o som. E acabou que... Eu fiquei de Covid e tive que mandar a Agatha de volta. Pra vocês verem como é que tava a minha vida, né? Então, a Agatha teve que voltar. Eu tive que mandar a Cailane vir buscar. Porque eu não ia ter condições nenhuma de ficar com a Agatha aqui. Então, eu tive que pedir pra Cailane vir buscar. Eu... Testei positivo em uma sexta. Sábado, eu falei com a Cailane. No domingo... Ela veio com... Com o namorado buscar. Aí... A Agatha voltou pra Salvador. Essa semana eu tô indo... Pra Salvador, que eu vou resolver algumas coisas. Principalmente em relação ao curso. Graças a Deus conseguimos... Esse... Esse certificado, né? E... Um... Um... Um outro coordenador de outra instituição... Porque... De outra franquia. Aqui no caso é a franquia de Cajazeiras. Alguém mandou meu vídeo pra ele. Eu acho que foi a professora Isa. Que já tinha comentado com ele. E alguém mandou meu vídeo pra ele. E ele disse que ele ia... É... Ver... Como é que tava a situação... Pra poder me ajudar... E ajudar as outras meninas com o certificado. E eu disse a ele... Os mares fechou... E não deu satisfação a ninguém. E ele tá todo mundo reclamando em relação a isso. Eu disse... Pois é, né? Então... Certificado. Graças a Deus. Já resolvemos. E agora só falta resolver a minha vida. Caiu o que aqui, meu Deus? Que depois eu pego... A molinha da parada caiu. Não meço não. Eu vou tentar delinear, tá? E fora isso, minha vida tá um mar de rosas. Então é uma maravilha. Não tenho o que reclamar. De jeito nenhum, tá? É... Eu sei que vocês querem muito que eu faça um tour... Pela aqui o sítio, tá? Eu vou tentar fazer. Era pra ter feito no San João. Pra vocês verem do jeito que tava tão... Tão arrumadinho. A decoração tava linda aqui do San João. Mas eu não... Não tive tempo no San João. Foi correria mesmo. Não tive tempo... De fazer nada. De gravar vlog. De fazer nada no San João. San João. Porque foi correria. Muita gente na casa de cima. Quem assistiu o meu último vlog... Viu falando que tem o... A casa onde eu moro. Tem a casa de minha cunhada. E tem outra casa lá em cima. Que é a casa da família. Então foi muita gente. Foram mais de... Eu acho que umas 30 pessoas. Ou mais. Né? Então o pessoal tava vindo pra cá. Pra beber. Pra comer. Que não sei o que. Uma agonia aqui. Então não deu. Pra eu gravar muita coisa. Né? E... Pai engraçadinha. Me perguntaram como foi que eu peguei... Às 6h19. Sempre, gente. Muita gente em casa. E eu não fiquei totalmente em casa. Eu tava aqui. Tava lá. Tava aqui. Tava lá em cima. Então muita gente. Muita gente em casa. E pra completar, no último dia... No último dia do San João. No domingo. Eu fui... Pra último dia de festa. Então... Como eu falei. Eu não neguei a ninguém. Eu falei. Isso é o resultado do meu Viva San João. Né? A aglomeração. E eu ainda fui pro último dia de show. Que eu não ia perder estacar zero. E nem cantar a de jegue. Acabei ficando com 6h19. Testando positivo. Porque pra mim, até então... Como todo mundo tá achando que é. Mas não é. Eu tinha pegado a gripe de ágata. Porque a ágata já veio de Salvador gripada. Então pra mim... É... Teria sido isso. Não. Eu peguei a gripe de ágata. Eu bebi muito o San João. Eu comecei a beber no dia 12. Eu comecei a... A me embriagar no dia 12. Meu namorado. Porque no caso aqui foi véspera de Santo Antônio. Então na véspera de Santo Antônio. Eu comecei a encher minha cara de cachaça. Né? E meu fígado não estava preparado pra esse evento chamado San João. Porque eu nunca bebi tanto como eu bebi esse ano. Isso é culpa do meu cunhado. Ele me fez um licor de coco. Esse licor de coco foi a minha derrota. Gente, parecia suco de coco. Então... Fora a imunidade baixa. Né? A gente não tava preocupada em cuidar da saúde. Porque família toda reunida. A gente quis curtir a família. Foram dois anos de pandemia. Dois anos sem a família estar toda junta. O que aconteceu? Eu testei. Primeiro a minha cunhada. Testou positivo. E eu, pra mim, era uma gripe. Era a gripe de ágata. Porque a ágata já veio de Salvador gripada. Não. Peguei a gripe de ágata. A minha sorte é que quando eu comecei a ficar no meu funga-funga. Com corpo mole. Eu já passei pra esse quarto. Não fiquei lá porque a ágata dorme comigo com o Benilson. Não fiquei lá. Passei pra esse quarto. Aí minha cunhada testa positivo na terça-feira. Depois de São João. A outra cunhada aqui em Móli Salvador, na quarta-feira, testou positivo. E eu, na sexta-feira, testei positivo. As outras pessoas tiveram sintomas leves. Né? Mas... É... É horrível. É a pior sensação que tem essa doença. Quem já passou... Sabe como é. E eu tô tentando aqui delinear. E não tô conseguindo. Eu vou delinear e já volto. Porque delinear e falar eu não vou conseguir. Delineamos. Eu tenho que treinar esse delineador que eu não treino. Então, como eu tava falando... Foi assim que a gente pegou. Tá? Então eu fiquei 15 dias em quarentena. Nesse quarto aqui. Só saía do quarto pra... Na verdade eu fiquei no quarto mais ou menos uns 8 dias. Só no quarto. Depois que eu passei ir pra sala e tudo. Mas ainda dormi aqui no quarto sozinha. Então... Foi assim que eu passei os meus dias. Eu só saía do quarto pra poder ir no banheiro. Ou aproveitava quando o meu marido não estava na cozinha. Eu ia, colocava o meu almoço. Ou eu pedia ele pra colocar. Quando eu tinha forças, eu mesmo ia e colocava. Ou então... Quando eu não conseguia, eu pedia ele pra colocar. Pedia ele pra colocar e deixar aqui na cadeira do quarto. E proibia ele de entrar aqui no quarto. Então... Passamos por essa fase. Tá? Neste... Fora isso, está tudo bem. Eu tô ainda tão pouco chateada com o youtuber. Sim, eu tô. Tô estressadíssima em relação do youtuber. Porque eu não sei o que está acontecendo com o youtuber. Não só comigo, mas com outras também. Tá complicado. E isso acaba desanimando bastante. Tá? Apesar que eu gosto de estar aqui com vocês. Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de gravar. Mas... Às vezes bate um desânimo total. Em relação ao YouTube. O YouTube nos últimos anos está... Quando eu falo que é uma relação de amor e ódio. As pessoas não entendem. Porque, gente, tá complicado. O YouTube está complicadíssimo. Complicadíssimo. Minhas visualizações aumentaram. Do começo do ano pra cá. E a gente não sabe o que acontece. Por que os ganhos caem. Tá? E porque o YouTube paga por visualizações. E... Tome-lhe regra. Tome disso. Tome daquilo. E não melhore nada. E não é só eu, não, gente. Gente, é muita gente. É frustrante isso. Eu só estou recebendo dinheiro agora. A cada dois meses. Sendo que eu tirava todo mês. Então é complicado. Porque eu tenho contas a pagar. Ai, Lili. Por que você não investe mais no YouTube? Como é que investe? Não, me responda. Como é que investe? Não tem como investir, minha filha. Se o YouTube não me dá retorno. Não tem como investir. Tá? Nos últimos anos eu consegui fazer minha casa. Eu consegui reformar minha casa. Eu consegui muita coisa através do YouTube. Mas esse ano não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho várias ideias. Eu tenho várias coisas. Mas como é que faz? Com desânimo. O meu exame maior é que... Não agravando a todos. Mas vocês ficam. Eu vou usar esse batom. Que é da Kiko. Foi minha cunhada que trouxe da Itália. Eu disse a ela que ela... Acho que ela vai voltar para a Itália agora em agosto. Eu não sei se ela vai. Se ela vai mesmo. Ou se o marido dela vem para cá. Eu não sei ainda. Se ela for agora em agosto. Ela volta em dezembro para cá para o Brasil. Eu disse a ela. Traga mais batom. Que eu amei esse batom da Kiko. Ele tem uma cor linda e um cheiro maravilhoso. E, gente. Eu esqueci até o que eu estava falando. Ah, do YouTube. É... O que eu acho mais engraçado é o seguinte. Não estou desmerecendo a ninguém. Eu adoro os meus inscritos. Eu amo responder a todos. Mas o que eu acho engraçado é... Que é assim. Lili, faz mais vlogs. Eu pego. Começo novamente a fazer os vlogs. Não tem essa visualização toda. Ah, Lili. Volta com os vídeos de culinária. Eu vou votar, sim. Com os vídeos de culinária. Porque eu estou sentindo falta dos vídeos. E eu preciso movimentar o meu canal de culinária. Mas só para eu fazer isso. Depois que eu reformar a cozinha. Aí a gente faz o vídeo de culinária. E não tem aquelas visualizações todas. Né? Tento trazer vídeo de produtos. Me criticaram. Porque eu estou trazendo lançamento do ano passado. Da Forever Lease. Eu... Gente, eu só quis comprar agora. A minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Então, se eu estou trazendo agora. Lançamento da Forever Lease. Do Dalola. Que não sei o que. Coisas que a gente já fez resenha. É porque eu só quis trazer agora. É simples e fácil. Né? Então fica complicado. Chega uma hora. Que a gente não sabe mais como agradar vocês. A gente fica perdida. No que fazer. No que você quer. No que vocês querem. Totalmente fica perdida em relação a isso. Minha maquiagem está pronta. Maquiagem basiquinha. Para eu gravar o vídeo. Eu tenho três vídeos para gravar hoje. Esse foi o nosso Maquia e Fala. Desculpe a cara que eu estou. Do jeito que eu estou falando. Um pouco mais arrastado. É porque como eu falei a vocês. Eu não estou recuperada 100% ainda. Então ainda estou sentindo um pouco de falta de ápice. Mas para falar. E fora aqui que eu estou com crise de ansiedade. Muito grande. Então vocês não sabem a força. Que eu reuni para poder vir gravar vídeo para vocês. Para vocês não ficarem sem vídeo. E falando a vocês que. Como eu falei nos vídeos anteriores. Eu vou postar vídeo agora. De segunda a sexta. Vocês já viram que teve uma mudança no vídeo de quarta-feira. Eu estou postando os shorts. Então eu não sei se eu ainda vou continuar postando shorts dia de segunda-feira. Ou dia de quarta-feira. Certo? Mas como eu falei. Vai ter uma pequena mudança aqui no canal. Eu preciso do apoio de vocês. Para vocês que gostam das minhas culinárias. Dos vídeos de culinárias. Eu preciso muito do apoio de vocês. Porque eu preciso bater mil inscritos no canal de culinária. Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo. E a partir do mês que vem. Se Deus quiser. Eu já vou organizar essa cozinha. Então vai ter vídeo para vocês. De tudo que eu vou fazer nessa cozinha. Tá? E a gente vai começar a movimentar as culinárias. Lá no canal. A touca. O cabelo na touca. Eu tenho quando fica assim. Então a gente vai começar a movimentar mais o canal de culinária. As culinárias vão ser postadas lá. Aqui no canal. Eu vou postar somente os shots da culinária. Receita completa vai ser lá no canal de culinária. Aqui vai ser só mesmo. Sobre o salão. Quando eu tiver cliente. Eu vou trazer resenha em cabelo de cliente para vocês. Né? Testando produtos. Fazendo alguns vlogs. Mas a culinária em si. Eu não vou postar mais aqui no canal. Tá bom? Vai ser lá. No outro canal. Porque. O meu canal. Ele fala mais sobre cabelo. Então toda mão que eu posto alguma coisa relevante. Ao assunto que não seja cabelo. Isso. Eu descobri essa semana. Porque eu perdi uma parceria. Porque o meu canal não é exclusivamente sobre cabelo. Sempre tem alguns temas a mais. E a empresa queria um canal. Que falasse só de cabelo. Então. Como eu já tinha começado esse canal de culinária. E eu não ia começar. Apesar que eu fiz um canal novo. Pro salão. Mas. Ia ficar muito trabalho. Eu tenho que administrar. Três canais. Então. Esse canal aqui. Vai ficar oficialmente. Para as coisas do salão. E. As resenhas de produtos. Que eu já posto. E vlogs. Que eu faço. Né? E maquiagem também. E o canal de lá. Vai ficar exclusivamente. Para as culinárias. Então. Se você ainda não é inscrita. No cozinhando com a Lili. Vai lá. E se inscreve. Certo? Eu vou deixar o link. Aqui. Na descrição. Eu já postei. Eu já postei. As duas receitas. Que estão aqui. Lá. E a partir do mês que vem. Se Deus quiser. Vai começar a ter receita. Novas. Lá. No canal. E aqui. No Lili Bonita. Vai. Ter vídeo agora. A partir de segunda. E sexta. Vídeos. De resenhas. Tá? E. Na quarta-feira. Vai ter sempre. Um short. Para vocês. Não vai ter mais vídeo. Vídeo na quarta-feira. Vai ser um short. Tá? A não ser. Que tenha algum vlog. Que eu queira soltar. Aí sim. Eu coloco na quarta-feira. Mas os vídeos principais. Agora vai ser segunda. E a sexta. Tá? Então é isso aí. Meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais uma Key Fala. Desculpa a cara. A falta de ânimo. É porque realmente eu não estou bem. Certo? Mas. Coisas. Que passam. Tá? Daqui a pouco eu estou bem melhor. Então é isso aí. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.